E está começando a segunda aula do curso de comunicação persuasiva através da internet da Viax Educação. O tema é o poder do olhar. O segundo convite é para você passar a utilizar o poder do olhar em seus relacionamentos. O olhar exerce um fascínio indescritível sobre qualquer pessoa. Além disso, reflete com maior sinceridade o estado de nossos pensamentos e sentimentos. Podemos enganar ou mentir através de palavras, de gestos, mas jamais conseguiremos mentir para alguém através do olhar. Inicialmente, precisamos desenvolver a nossa capacidade de percepção e leitura das pessoas através do olhar. Isso é possível quando nós não somente olhamos de forma desatenta para as outras pessoas, mas observamos sensitivamente. Precisamos enxergar que por detrás de cada ser humano existe um tesouro infinito para ser conhecido. Um universo infinito de possibilidades. Que por mais simples ou aparentemente insignificante, todas as pessoas guardam dentro de si uma riqueza sem tamanho em relação às possibilidades relacionais e comunicacionais. Por exemplo, quando encontramos alguém, precisamos olhar bem dentro dos olhos dessa pessoa. Além de estarmos fazendo com que ela perceba o que realmente nós nos interessamos por ela, estaremos lendo sua franqueza através dos olhos, do globo ocular. Isso vale para relacionamentos pessoais, como namoro, amizade ou para relacionamentos profissionais, como o relacionamento com um cliente. O olhar expressa o que nós estamos sentindo e pensando, se verdadeiramente nos interessamos pelo que está sendo proposto ou não. Quando nos relacionarmos com as outras pessoas, olhando dentro dos olhos, estaremos muito mais próximos da sinceridade e entrando no íntimo do outro, na profundidade do seu ser. Isso exige uma postura de liberdade, já que o olhar é tão erotizado hoje e usado como meio para seduzir parceiros sexuais. Sim, o olhar tem essa função, mas não só. Podemos e devemos utilizar o poder do olhar para cativar pessoas e isso fará com que nossos relacionamentos sejam verdadeiros e altamente convincentes. Uma dica para treinar é fazer a dinâmica do espelho. Você poderá fazer com uma outra pessoa, até mesmo da sua família, amigos ou colega de trabalho. O exercício deve ser realizado da seguinte forma. Você vai e coloca-se na frente da outra pessoa. No primeiro momento um comanda e o outro repete os mesmos gestos. Depois os papéis se invertem. Um deve agir como se fosse o espelho da outra pessoa. Os movimentos devem ser bastante lentos, utilizando o corpo. A dinâmica pode durar 5 a 10 minutos. Estaremos aprendendo a utilizar o poder do olhar, fazendo uma atividade física que queima muitas calorias e ainda desenvolve a nossa capacidade criativa, para que os movimentos não sejam iguais e repetitivos. Lembre-se, o olhar revela o estado de nossos pensamentos e sentimentos. É impossível mentir ou enganar através do olhar. Olhando dentro dos olhos da outra pessoa, estaremos transmitindo segurança, estreitando relações e sendo muito cativantes. Na próxima aula nós vamos aprender mais sobre o poder da expressão corporal. Bom treino! Pratique o exercício indicado nesta aula várias vezes. Veja os links ilustrativos e muito obrigado pela sua atenção. Use aí o poder do olhar para ser muito mais persuasivo ou persuasiva. Ok?